O governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, viajou de Chapecó a Blumenau na sexta-feira no avião de um empresário que tem um contrato de R$ 2,5 milhões com o governo catarinense. O governador estava na companhia de Jair Bolsonaro. O avião pertence à Unifique Telecomunicações, que desde janeiro do ano passado tem um contrato de R$ 2,5 milhões em vigor com o Fundo para a Melhoria da Segurança Pública de Santa Catarina. A empresa presta serviços para a implantação e manutenção de sistema de transporte de dados para a transmissão das imagens geradas pelo sistema de videomonitoramento urbano. Bolsonaro, Melo e os parlamentares chegaram a Blumenau após participarem de um ato contra o aborto em Chapecó. Segundo o governo catarinense, a empresa emprestou a aeronave. Se fosse paga, a viagem custaria R$ 40 mil. Acesse o periço do governo catarinense, a empresa emprestou a aeronave. Acesse o periço do governo catarinense, a empresa emprestou a aeronave.